A nossa próxima pergunta eu retirei da comunidade dos alunos do CEPRAC. Um dos nossos alunos, possivelmente um aluno novo aqui para eu ouvir pela forma com que aparece dentro da comunidade, ele perguntou o seguinte, o José, se a matéria orgânica vier alta na análise, eu posso descartar a adubação orgânica? Muito interessante essa pergunta e que causa aí alguns, as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender. Porque veja bem, quando eu vou lá e faço a amostragem de solo, mandei para o laboratório, ele me retornou a análise de solo, agora eu tenho a análise em mãos, eu preciso verificar também o teor de matéria orgânica. E vale ressaltar que muitos laboratórios já nem viam mais esse teor de matéria orgânica, você tem que pedir a parte. Mas tudo bem, você está lá com o teor de matéria orgânica e essa matéria orgânica está considerada alta na análise de solo. Porém, não é pelo fato de que ela está considerada alta na análise de solo, que o seu solo tenha um bom teor de matéria orgânica. Quando a gente fala em fertilidade orgânica do solo. Mas professor, como assim? Vou te explicar. Porque quando você manda para o laboratório aquela amostra e ele vai lá fazer a extração e a quantificação dentro do laboratório, o laboratório não tem a capacidade, na verdade a forma como que eles fazem isso, não nos dá em qual fase de decomposição que essa matéria orgânica está. Então você não sabe se ela está na fase de decomposição inicial, se está na fase de bioestabilização, se ela está na fase de liberação de ácidos únicos, ácidos únicos, você não sabe. Talvez com a bioanálise de solo isso seja possível, mas na nossa análise química tradicional não é possível saber. O que a gente sabe é que tem ali um pouco mais de matéria orgânica no solo. Entende? Então é muito importante que na hora de definir se você vai fazer ou não uma adubação orgânica, ou vai aumentar ou vai diminuir a sua quantidade, que você faça também um histórico da área. Porque se nos últimos anos, nos últimos anos, você tem feito gradativamente a adição correta de matéria orgânica no solo, uma, duas vezes por ano, ou fez há pouco tempo, talvez realmente não haja necessidade de você fazer de adição de matéria orgânica agora. Mas talvez a sua amostragem do solo não está dizendo de forma literal como que está a fertilidade orgânica do seu solo. Então isso aqui é um ponto muito importante. E a gente sempre recomenda que na hora de fazer a recomendação de adubação orgânica, e isso também aqui vai valer para outros tipos de adubação, a gente faça o histórico da área, para que a gente entenda se aquela quantidade que tem de matéria orgânica na análise química do solo condiz com a fertilidade orgânica do seu solo. Muitas vezes, isso aqui pode nos enganar. E às vezes estava havendo a necessidade de adicionar um pouco mais de matéria orgânica, ou talvez pós-correção do solo, enfim, havia a necessidade de você fazer adubação orgânica, e você acabou deixando passar porque na análise química dizia que estava um pouco alto. Então, este é um ponto muito importante. Então faça sempre o histórico da área.